Um dia, eu li que buscar algo entre memórias espalhadas é como peneirar areia, algo que fica e algo que simplesmente foge. Estamos vivendo numa circunstância global de enfrentamento a um vírus que representa a maior tragédia de nossa era. Com os teatros fechados, a websérie Arquivo de Espaço vem chafurdar os limos das paredes, o pó das madeiras, as frinchas das lajes, as transpirações das portas, os rangidos dos pisos em seis episódios que ativam memórias de seis diferentes espaços culturais da Bahia. E aí a gente achava que estava tudo certinho, tudo arrumadinho. Quando chega Março, que dá o primeiro bote na gente, dizendo que está aí a pandemia. Se viesse a acontecer uma catástrofe, sei lá, um incêndio, não perderia só o teatro. Perderia todo o legado de formação, de alunos. Nossa, a cidade perderia muita coisa. Eu sempre tive vontade de trabalhar na Cidade de Cultura. Faço as coisas sentindo mesmo a emoção de estar limpando para esperar o público. Parou tudo. Parou geral. Aí vários técnicos aí estão passando fome, muita dificuldade, não tem evento para se fazer. Pegava meu filho na escola, vinha para o Goethe, a gente almoçava aqui, eu ia trabalhar e ele ficava brincando. Estamos aí, enfrentando uma fase super difícil, mas estamos aqui. Arquivo de espaço é vontade de memória, de registro de nossa existência. É o desejo de preencher de teatro a vida. Ninguém sozinho perto. De preencher de vida os espaços vazios que nos ocupam. E de imaginar um mundo impossível agora para não sucumbir ao medo do desaparecimento. Tchau. Tchau. Amém.